Na manhã de hoje foi realizada a nova edição do PAC Alternativo, no pronto atendimento ao cidadão da Compensa. Diversos serviços foram oferecidos à população. Mais de duas mil pessoas compareceram ao PAC da Compensa para aproveitar a ação itinerante do governo. A quantidade de gente acabou causando confusão. O PAC Alternativo tem como objetivo ajudar o trabalhador que durante a semana não tem tempo de exercer os seus direitos como cidadão. E também temos carteira de trabalho, seguro-desemprego, são muitos serviços ofertados à população. E teve gente de longe aproveitando a ação. Eu moro lá em Nossa Senhora de Fátima, vim tirar o RG do meu filho e da filha dela também. Dona Maria César chegou bem cedo e conseguiu tirar a segunda via da identidade. Eu cheguei aqui, era quatro e meia, eu vim tirar a segunda via da minha identidade. Mesmo com muita confusão, as pessoas ficaram satisfeitas. Nós estamos alinhando, mas ainda não tem a data certa. Mas a gente pretende fazer o mais breve possível mais um PAC Alternativo. E hoje foi realizado um workshop destinado ao novo secretariado do governo do Amazonas. O objetivo é apresentar aos novos gestores os aspectos da legalidade e eficiência da administração pública. Foi o primeiro workshop de administração pública para gestores, formatado para os novos secretários e dirigentes de órgãos do governo, marcando o início do processo de modernização. Hoje nós estamos atendendo uma demanda da Controladoria Geral do Estado, que solicitou esse primeiro workshop voltado realmente para a área orçamentária. Então nós vamos tratar da gestão do orçamento, da lei de responsabilidade fiscal, da responsabilidade na realização e fiscalização dos contratos dessa nova gestão. A primeira exposição contou com a participação do vice-governador Carlos Alberto de Almeida Filho, falando sobre a estrutura organizacional. O governador do Estado, Wilson Lima, abriu o evento e falou sobre o secretariado. A gente tem que entender como é que esses gastos são feitos, levando em consideração também a situação pela qual passa o país, a situação pela qual passa o Estado do Amazonas. Amanhã é o Dia Nacional do Fusca. E para comemorar, os amantes do carro vão se reunir no Largo São Sebastião para uma exposição. Vamos ao vivo agora com o repórter Bruno Fonseca. Bruno, quantos veículos vão se apresentar amanhã aí? Olá, Márcia. Muito boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste em toda Manaus. Olha só onde é que eu estou aqui. Olha só essa beldade. Esse é um dos 150 carros, Márcia, que vão estar aqui em exposição amanhã, no Domingão, direto do Largo de São Sebastião, ao lado aqui do nosso majestoso Teatro Amazonas. E olha só, mais de 150 carros só de Fusca, né? Porque vão ter outros convidados também aqui no Largo de São Sebastião amanhã. É de graça, todo mundo pode vir. Eu vou conversar aqui com o vice-presidente do Clube Fusca Manaus, Climário Mesquita. Climário, fala pra gente. Já são três anos, quase quatro anos aí, né, de exposição aqui pra todo mundo ver. É, boa tarde. Obrigado aí pela presença de vocês. Amanhã nós vamos completar três anos de fundação do Fusca Clube de Manaus. E a gente quer convidar você de Manaus, você que gosta do Fusca, venha pra cá, traga a sua família. Isso aqui vai ficar muito bonito. Todo ano a gente, e tem os nossos convidados, que é o Apala Clube, Chevette Clube e outros dos antigos. Não só o Fusca, mas sim outros que vão frequentar. Então a gente agradece aí a população manauara que venha pra cá. Vem assistir, você vai ver as belezas que realmente o Manaus tem de Fusca. O Clube Fusca Clube de Manaus, ele já existe há três anos. É vocês que realmente... Como é que surgiu aí? Ah, surgiu do... A gente sempre gostou de Fusca, se reuniu, dois, três, quatro. E a gente viu que era... Brincar de Fusca é uma coisa que já vem de família, né. E Fusca Clube é uma paixão nacional e sim uma paixão mundial. Então quem não teve o seu Fusca, né? Sempre foi o primeiro carro, né? Muito obrigado. Viu que, Mário, a gente vai conversar aqui rapidinho com o Tiago pra ele fazer o convite. Ele que é o presidente, né, do clube, do Fusca Clube. Faz o convite aí, olha só, cada beldade. Olha esse laranjado aí, Márcia, olha aí, ó. Mostra aí, Rúdi, esse laranjado aí, ó. Olha só, muito bonito, hein? Fala, então, aí, seu convite. É, amanhã, a partir das oito horas até meio-dia, convido a todos que queiram participar dessa exposição. A entrada aqui é pela Barroso. E todos que tiveram seu carro antigo são bem-vindos a participar dessa grande festa, que é o Dia Nacional do Fusca. Tá certo, então, muito obrigado a todos vocês. Então, tá todo mundo convidado amanhã, a partir das oito da manhã, aqui no Largo de São Sebastião. É de graça, dá pra vir com toda a família. Márcia? Obrigada, Bruno. Quantos carros bonitos e quantas histórias serão contadas amanhã, hein? Daqui a pouquinho, a gente traz ao vivo a programação do último dia de festejos de São Sebastião, direto lá do Largo também. É já, já. Música Música Música